Existe uma maneira simples e eficaz de fazer qualquer cara que comece a ficar com você, mesmo aquele cara que é rodeado de mulheres, ficar afim e louco por você, ficar na sua cola. Eu vou te ensinar como fazer isso. Pra você que não me conhece, eu sou Diego Matos, um coach de relacionamentos e performance sexual pra mulheres. Estudo isso durante anos, inclusive a mente masculina, porque eu dou aula pra homens. Durante oito anos eu treinei mais de 10 mil alunos, tenho dois canais no YouTube onde eu ensino homens. E depois de ensinar mais de 10 mil alunos, eu captei toda a informação deles e quebrei o código masculino. Todo o comportamento do homem hoje passa pra você, pra entender como fazer o homem correr atrás de você, o que deixa o homem louco na cama, quando ele te ignora no WhatsApp, o que faz ele vir atrás. Então prender o homem e principalmente não deixar o homem te fazer de trouxa, porque o homem faz teste com mulheres e a mulher não percebe. Então vamos entender como é que funciona o poder de atração e também como o homem começa a ficar mais louco por a mulher. Mas mesmo isso você precisa entender o seguinte, o homem tem medo de perder a mulher durante a conquista. A mulher tem medo de perder o homem durante a relação. Já parou pra perceber? Qual homem tá te conquistando, ele sente mais medo de te perder. Entende? Por isso que ele fica tanto atrás de você. E depois que ele namora, ele começa a casar, ele se acomoda, né? Ele não tem tanto medo, ele relaxa. Já percebeu isso? Então, a mulher quando você tá se relacionando, ela tem medo de perder. Pai, mas se ele não me quiser, e se eu falar algo pra ele que ele não gostar? Ah, ele não tá vindo mais atrás de mim? Ele me esnoba? Ele me enrola? Durante a relação a mulher tem muito medo de perder o homem. Mas como fazer ele ter medo de te perder? Muita mulher acha que ao falar pro homem que você gosta dele, ele vai olhar pra você e falar Pô, legal. Muitos homens perguntam pra mulher, você gosta de mim? E ela responde, claro que eu gosto. Eu te amo ou eu gosto muito de você, senão eu não estaria com você. Já aconteceu isso contigo? Bom, se isso aconteceu, você tá dando uma resposta que não deveria dar pra ele. Porque isso faz ele se acomodar e achar que ele tem você, e por isso que ele ia se pular cerca. Que tipo de resposta dar quando o homem pergunta se você gosta dele? Responda o seguinte, olha, eu gosto da tua companhia, sim. Até agora, pelo menos eu gosto. Eu acho muito legal, sei lá, gosto de estar perto de ti, assim. Pronto. Por que é diferente falar que você gosta da tua companhia do que gostar dele? Se você fala que gosta dele, apesar de tudo, entende? Da companhia, apesar de tudo ou não ser ruim, você gosta dele, da pessoa que ele é ou da aparência dele. Ou seja, ele pensa, ok, ela gosta de mim, então apesar da minha companhia não ser tão agradável ou não, algo ela gosta de mim, algo que provavelmente ninguém tenha. Só que a companhia não. Então, a companhia é, durante o momento que ele está com você, você se sentir atraída por ele. Isso quer dizer que ele percebe o seguinte, ele filtra, o ser humano filtra as respostas e interpreta. Porque como o homem interpreta isso? De uma forma lógica. Porque o homem é lógico e a mulher é emocional. A mulher entende de uma forma diferente. Isso funciona um efeito que funciona da seguinte forma. Olha, ela gosta da minha companhia. Ou seja, estando comigo, ela se sente atraída. Se eu não estiver com ela, ou seja, se ela não está sobre a minha companhia, não está sobre a companhia dela, quer dizer que ela perde atração. Opa, peraí, então eu tenho que ficar mais perto dela. Entendeu? Ele vai querer ficar mais perto de você? Porque exatamente a resposta que você deu faz ele querer ficar mais perto de você. É a companhia que faz você se sentir agradável. É a companhia dele que vai você se sentir atraída. E não é ele que faz você gostar dele. É a companhia. Então, isso faz ele querer ficar mais perto de você. Entendeu como funciona? Entendeu como responder a um homem? Como mostrar pra ele o que realmente te deixa atraída e o que não te deixa atraída? Porque quando você esfriar e ele fizer alguma coisa de errada e você quiser penalizar ele, é só você esfriar que ele fica louco atrás de você. Ele fica louco pra te perder. Por quê? Você falando que é a companhia que você gosta, né, dele, acontece o seguinte efeito. O medo da perda é maior pra ele. Por quê? Porque ele vai sempre tentando te conquistar. Ele sempre vai tentar fazer você gostar dele e não da companhia dele. Isso talvez seja uma busca constante e eterna. Ele nunca vai saber se você realmente tá gostando dele ou ainda da companhia dele. Só que você nunca vai revelar, porque as mulheres às vezes revelam isso por medo de perder o homem. E às vezes o homem vai te testar, tá? Ele vai se afastar pra perceber realmente se você quer ele ou não. E se você ir atrás dele e falar, nossa, eu gosto, eu te amo, você caiu na armadilha. Então toma cuidado com isso, ok? O homem muitas vezes testa pra saber até onde vai esse limite. Pra perceber se isso é coerente com o que você falou ou não. E você não percebe que é um teste e cai. Então, quando ele te perguntar, responda exatamente isso. Eu gosto da sua companhia e você vai causar esse efeito no homem. E fazer com que ele fique louco atrás de você. Sempre. Com medo de te perder. Agora, tá, o que eu digo? Mas eu comecei a namorar com ele. E agora, que tipo de coisa eu falo pra ele? Olha, você sempre fala, olha, claro que eu gosto de você. Gosto de você até o momento que a gente tenha compatibilidade. No momento que eu vejo que as coisas estão desandando, é melhor sair fora, né? Se não tá cabendo. Mas até agora você tá sendo um cara muito legal comigo. E eu tô vendo que a gente bate as compatibilidades. Talvez eu conheça algo em você que eu gosto, mas talvez eu não conheça algo que eu não gosto. Mas isso eu vou descobrir com o tempo. Nunca fale pra ele que você gosta dele apesar de tudo. Que você ama ele, igual as mulheres acham, que é o que a Disney ensina, né? Nossa, eu amo você mais do que tudo. Não. Mais do que tudo, não. Você ama ele pela pessoa que ele é, pela pessoa que ele se tornou e pelas coisas boas que ele faz pra você. Pelo ser humano que ele é e pelo namorado que ele é. A partir do momento que ele tá fazendo coisas que não batem com os seus valores, você não vai ficar pensando em Ah, eu tenho que ficar com ele, eu tenho medo dele. Não. Você não vai ficar sendo prejudicada um homem que não agrega na sua relação. É claro que você tem que agregar na relação dele também. Não adianta só você querer. Porque aí o homem realmente ele vai embora. Você também tem que suprir a necessidade dele, que ele quer. É uma troca, entende? Mas pegou a dica? Sabe agora o que responder quando ele te perguntar se você gosta dele? Então, se você quiser descobrir como fazer um cara também correr atrás de você. Um cara que, ele por exemplo, tem mulheres atrás. Ou é um cara que ele é muito bem sucedido. Ou ele tava no começo interessado, mas agora não tá mais. Na descrição do vídeo, eu vou te ensinar a ser uma mulher memorável pra um homem. E ele não te esquecer mais com uma técnica simples e poderosa. que, inclusive, eu tô recebendo depoimentos todos os dias de mulheres usando essas técnicas que eu ensinei na aula ali embaixo na descrição do vídeo e vendendo os resultados. Muitas estão até casando. Eu recebi convite de casamento pra ser padrinho. Eu quero agradecer de coração quem me convidou. Eu vou revelar o nome aqui, né? Mas eu quero agradecer de coração. Clica na descrição do vídeo pra ver essa aula. Dá um like no vídeo se você gostou, porque o like é muito importante pra mim. Porque é isso que me faz dar a fazer mais vídeos. Porque, através do like, eu sei que você gostou das dicas, fez diferença pra você. E eu continuo fazendo dicas relacionadas a isso. Ok? Deixa o seu like, então, por favor. Te espero na aula gratuita ali na descrição do vídeo. Beijo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho